Os conceitos grandes e valores Eu quero reconstruir Vou regressar ao caminho De ver as primeiras obras Senhor, adoro Deus Eu me arrependo Senhor, me arrependo Senhor, me arrependo Senhor, me vejo comigo Eu quero voltar ao primeiro do amor Ao primeiro do amor Eu quero voltar Eu quero que você levante suas mãos ao céu Cometi-o ao céu Adoro Quero rever meus conceitos e valores Eu quero Vou regressar ao caminho De ver as primeiras obras Senhor, me vejo o Senhor Eu me arrependo Senhor, me arrependo Senhor, me arrependo Senhor... Adoro, adoro, adoro Eu quero voltar Ao primeiro do amor Ao primeiro do amor Eu quero voltar a Deus Eu vou te dar um segundo pra você glorificar Deus Busca alguém novo espiritual de Deus essa noite Saia da lama da fringueza espiritual Peça clamar ao Senhor Isso, adore o Senhor Glorifica Deus Isso, clame Deus Abre o pavô, meu irmão Abre o pavô, meu irmão Isso, adore o próximo do Senhor Glorifica Deus Eu quero voltar ao primeiro do amor Ao primeiro do amor Eu quero voltar a Deus Quero voltar ao canto Ao início Encontrar o Senhor Encontrar o Senhor Isso, clame Deus Eu quero voltar ao Senhor Eu quero voltar ao Senhor Eu quero voltar ao Senhor Vem que eu fale voltar ao Senhor Eu quero voltar ao Senhor Senhor, me arrependo, Senhor, eu quero voltar a mim dentro do amor, a mim dentro do amor, eu quero voltar a mim. Senhor, me arrependo, Senhor, eu quero voltar a mim dentro do amor, a mim dentro do amor, eu quero voltar a mim. Senhor, me arrependo, Senhor, eu quero voltar a mim dentro do amor, 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 eu quero voltar a mim dentro do Talvez você parou de congregar, você parou de buscar a Deus Hoje Jesus está te dando a chance, a oportunidade Vem receber a promessa do Senhor na tua vida O Pai te chama, o Pai te espera Agora na segunda casa vai ser maior do que a primeira Cadê a primeira pessoa? Vem à frente Levante sua mão Vem aqui à frente Eu quero voltar ao primeiro Eu quero voltar ao primeiro Eu quero voltar ao primeiro Meu Deus Eu quero voltar ao primeiro Eu quero voltar ao primeiro Diga glória a Deus Deus quer fazer o movimento da sua vida Levante sua mão e comece a glorificar o Senhor Aleluia Comece a glorificar Aleluia Filhos, fecha os filhos